Olá, pessoal! Tudo bem, gente? Espero que sim, tá? Vamos dar continuidade, meninas, a semana do chaveirinho, né? Eu falei com vocês aqui nos vídeos anteriores que essa semana seria só de chaveirinhos, tá bom? Então, hoje eu vou estar ensinando pra vocês, meninas, essa gatinha aqui, tá? Ó, a gatinha chaveirinho, tá? Aqui o gatinho, olha, ó, bonitinha da mamãe, tá, gente? Já começo sorrindo porque é um trabalho tão lindinho, né, gente? Pessoal, deixa, antes de eu apresentar o material, gente, não pule, é importante, tá? Não pule o vídeo. O que eu quero falar pra vocês, gente, é referente a pular o vídeo, certo? Eu, no começo de todos os meus vídeos, eu mostro o material que eu uso, tá? Eu apresento a vocês todo o material, se é feltro, eu falo que é feltro, se é tecido, é tecido. Se é o EVA, eu falo que é EVA. Porém, gente, tem muita gente que pergunta nos comentários. É feltro? É EVA? É tecido? Gente, pelo amor de Deus, eu acho que só em você ver isso aqui, você tá vendo que é feltro. É diferente o feltro do EVA, a gente consegue discernir, certo? Então, a pessoa pergunta, cadê o molde? É o quê? É tecido, é feltro, é EVA, é o quê? Cadê o molde? Onde é que tá o molde? Gente, eu sempre apresento pra vocês o material e sempre falo que eu deixo o link do molde, aqui o molde, tá vendo? Eu deixo sempre aqui no primeiro comentário fixado, o primeiro comentário fixado aqui no vídeo, tá? É o link pra participar do meu grupo do WhatsApp e se você apertar no nome mais, aí vai aparecer o link do molde também, tá? Sempre eles estão juntos, tanto o link pra participar do meu grupo do WhatsApp, como o link do molde que eu disponibilizo pra vocês, tá bom? Então, por favor, não pulem, porque no começo é onde o professor fala coisas importantes, certo, gente? Então, vamos lá. A gente vai precisar, olha, do feltro. Feltro, certo? Você pode fazer com tecido e pode fazer também com o EVA, certo? Só que com o EVA você vai ter mais cautela, tá? Na hora de colar, você não vai costurar, você vai colar, tá bom? Então, eu recomendo você fazer ou com o feltro ou com o tecido, certo? Então, os moldes já, o molde eu já apresentei pra vocês, aqui eu já adiantei o corpinho, já coloquei aqui o plumante, ó, certo? Você vai fazer o caseado nele aqui todinho, tá? Vai deixar essa aberturinha aqui pra você colocar o plumante, que é esse aqui o plumante, gente, que a gente vai precisar, tá? Cola quente, se você não tiver a cola quente, você pode colar com a cola de silicone fria, essa daqui, ó, tá? Certo? Linha e agulha nas cores que você vai precisar. Esse chaveirinho aqui, gente, olha essas rodinhas aqui, essas rodelinhas aqui, olha, de chaveirinho, tá? Pra você tá colocando. Acessórios como esse aí, é o seu gosto, você pode botar florzinha, você pode botar uma florzinha de rococó, aí fica o seu critério, pode botar um lacinho, tá bom? Aí, a gosto de vocês. Outra coisa, é, você pode usar olhinho, esses olhinhos aqui que mexem, ó, tá? Ou pode usar a meia pérola, ou pode usar a pérola mesmo, certo, meninas? E o que mais? Gente, pra fazer o bigodinho, ó, pra fazer esse bigodinho aqui, tão vendo o bigodinho? Você vai precisar de nylon, tá? O nylon, esses nylon de pescador, certo? Que eles usam na linha de vara, ó. Tão vendo aqui? Deixa eu procurar o foco, tá vendo? Bem pequenininho pra fazer o bigodinho do seu gatinho. Se você não tiver, meninas, o... É, a fitinha de nylon, é... Essa bichinha aí de nalho, tá? Você pode pegar, é... A escova, tá? A escova de cabelo, meninas, e tirar uns fiinhos aqui, olha, tá? Porém, meninas, se vocês forem usar o nalhozinho aqui da escova de cabelo, você vai cortar, quantos você for precisar, que aqui no caso são seis, e vai lavar, meninas, pelo amor de Deus, lavem, esterilizem, certo? Coloque água sanitária neles, tá bom? Pra deixar tirar todas as impurezas que tá ali naquele, porque você usou no cabelo, tá bom? É uma opção que eu tô dando pra quem não pode, ou não tem, ou não consegue encontrar o fio de nalho na cor preta. Tem pra vender, tá bom? Que mais, gente? Acho que só isso mesmo. Então, vamos lá. Aqui eu já cortei devidamente os moldes, tá? Você vai pegar, meninas, ó, vai pegar esse molde aqui, tá? Vai passar para o papelão. Do papelão, você passa para o feltro, ó, porque fica melhor, menina, na hora de você riscar em cima do feltro, tá? Se você for fazer esse molde no papel e for passar aqui para o feltro, na hora que você vai riscar, corre o risco do papel rasgar, você cortar, riscar errado. E no papelão não, que ele é durinho, certo? E guarda todos os seus moldezinhos numa caixinha, para quando você precisar, já está lá disponível para vocês, tá? Aqui, meninas, olha, eu já comecei o caseado aqui e parei aqui. Por que que eu parei aqui? Porque é importante essa explicação que eu vou dar a vocês, certo? Vocês podem, meninas, fazer o seguinte, olha, a orelhinha, vocês podem colar, como eu fiz aqui nessa, tá vendo? Vou virar aqui o contrário para vocês verem, olha, ou você pode colar aqui, diretamente por cima da cabeça da sua gatinha, tá? Que eu não acho que fica legal, tá? Eu fiz assim para vocês verem, que não fica legal. Mas quem quiser fazer, não quiser ter o trabalho de fazer como, eu vou ensinar aqui, vocês podem colar aqui, ó, diretamente assim, certo? E fiz esse outro aqui, olha, do jeitinho que eu vou ensinar vocês agora, tá vendo? Ela fica por dentro da cabecinha, eu acho que fica melhor assim, o acabamento melhor, certo? Então, aqui, meninas, olha, eu comecei, como eu falei para vocês, comecei aqui o caseado, tá? Comecei aqui, porque aqui essa parte a gente vai deixar aberto para colocar o plumante e o corpinho da bonequinha, certo? Da gatinha. Aqui, meninas, eu parei aqui, porque eu peguei aqui a orelhinha, olha, e medi aqui, certo? Olha, medi aqui onde ela vai ficar, e dei um pontinho aqui com a canetinha, fiz uma marcaçãozinha aqui, ó. Ó, tá? Fiz uma marcaçãozinha aqui, certo? Porque é aqui onde a gente vai deixar o espacinho aberto para poder vir com a orelhinha e colar ela aqui dentro, tá? Então, aqui, olha, eu parei aqui e vou fazer isso, olha, não vou continuar o caseado unindo as duas partes, estão vendo? Eu não vou unir essa parte com essa, aqui nesse pedacinho, certo? Aqui está unido as duas partes, mas aqui não. Aqui eu vou fazer isso, ó, vou vir aqui, abrir, ó, e vou fazer o caseado separado. Estão vendo? Ó, certo? Estou fazendo separado, não estou unindo as duas partes. Olha, vim aqui, e vou parar ali, lá onde eu fiz a marcação com a canetinha, certo? O pontinho, ó, não faz muito escuro, porque senão vai ficar feio. Vai ficar mostrando muito o pontinho que você fez ali, certo, ó, tá bom? Entenderam? Quando eu chegar aqui, ó, certo? Eu vou vir aqui unindo as duas partes agora, deixando essa parte aqui aberta. A mesma coisa eu vou fazer lá atrás. Agora, eu vou unir as duas, certo, ó, vou vir aqui, dar um pontinho cego pra unir as duas partes. Ó, certo? Aí, agora, eu vou unir essas duas partes aqui, só até aqui. Vou fazer o caseado com as duas partes. Ó, certo? Estão vendo? Mais um aqui, onde eu fiz o pontinho, ó. Certo? Estão entendendo? Olha, onde eu fiz o pontinho aqui, tá? Essa daqui, meninas, tá aparecendo os pontinhos, mas essa daqui não vai ser vendida, sabe? Certo? Aqui, eu fiz só pra mostrar a vocês como é que vocês vão fazer. Eu não vou vender essa daqui mostrando os pontinhos do, é, da canetinha. Só se eu conseguir tirar, aí eu boto ela pra vender, certo? Mas elas já tem destino certo lá pra Santa Catarina, essas três aqui, certo? É, ela vai pra minha filha, minha neta e meu netinho. Vai começar agora as aulas, né? A volta às aulas, e eles vão colocar... A minha filha vai colocar na bolsa dela de trabalhar, e meus netinhos na bolsinha, na mochila de ir pra escola. Olha, deixei essa parte aberta, caseei só aqui na frente. Quando cheguei aqui, eu uni as duas partes, parei aqui. E agora, eu vou continuar com o caseado só numa parte, ó. Só numa parte, tá? Que vai ser a parte que a gente vai deixar aberto pra colocar a orelhinha. Dá uma puxadinha, ó. Fica aqui, moleque, tu quer cair? Olha, vamos continuar, e vou parar lá onde eu fiz a marcação. Mais um pontinho aqui, olha, onde eu fiz a marcação. Pronto, fiz a marcação, parei aqui, estão vendo? Parei aqui. Agora, eu vou unir as duas partezinhas, olha. Certo? Vou unir agora aqui, olha, com o pontinho cego. Meninas, espero que vocês estejam entendendo. Quem não entendeu, volta ao vídeo, tá bom? Então, volta ao vídeo pra tirar a sua dúvida. Ah, mas por que que você não faz isso já com a orelhinha da gatinha já aqui dentro? Por que que eu não faço, meninas? Porque pra você fazer o caseado, tá? Pra você fazer o caseado daqui pra trás, fica difícil. Eu sei fazer, tá? Mas eu estou facilitando pra vocês, certo? Então, pronto. Aqui, tô ensinando de uma maneira mais fácil, certo? Aqui, olha, tá vendo? Aqui vai ficar abertinho, que é as duas partes onde vai botar as orelhinhas, certo? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou continuar aqui, e depois a gente volta pra fazer essa partezinha aqui, olha. Do mesmo jeito que a gente fez aqui na frente, a gente vai fazer aqui nessa parte de trás, onde está faltando, tá bom? Agora, meninas, eu vou fazer o caseado, tá? Vou fazer o caseado até chegar ali embaixo. Ó. Eu vou fazer o caseado até chegar aqui embaixo, aonde eu vou deixar a aberturazinha de entrar a bonequinha aqui dentro. Ó, o corpinho da nossa gatinha. Ela vai entrar aqui dentro, certo? Ó. Tá bom? Eu vou fazer o caseado, juntando as duas partes, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou parar e continuar aqui, certo? Fazendo a mesma costurinha que eu fiz aqui, olha. Certo? Essa mesma costurinha aqui que eu ensinei a vocês, pra deixar abertinho, eu vou fazer aqui também. Quando terminar, eu volto com vocês, certo? Olha, meninas, certo? Eu fiz o caseado, olha, tá? Fiz todo o caseadozinho e parei aqui, olha. Parei aqui, coloquei o alfinete aqui do outro lado. Porque eu fiz isso, vim com o corpinho da bonequinha, coloquei ela aqui, olha, certo? E tô vendo aqui até onde que ela vai entrar aqui. Então, eu parei aqui, coloquei o alfinete aqui, pra mim saber até onde eu vou costurar. Vou tirar ela, meninas, e vou continuar aqui, olha, somente com essa parte aqui. Tão vendo? Somente com essa parte. Não tô unindo as duas partes, não. Porque a gente vai fazer do jeitinho que a gente fez aqui. Certo, olha. Vou fazer aqui, olha. Até chegar ali, onde está o alfinete. Tá? Se vocês, meninas, quiserem fazer de outro jeito, souberem fazer de outro jeito, pode ficar à vontade de fazer. O que importa é você fazer o trabalhinho, tá? Ó, já estou quase chegando aqui na medida onde eu medi, ó, certo? Coloquei aqui o alfinete, certo? Agora, aqui onde está o alfinete, eu vou tirar e vou unir as duas partes agora, olha. Agora, eu vou unir as duas partes, certo? Ó, unir as duas partes. Vou dar um nozinho cego aqui, encontrando na outra costura, onde foi que a gente começou o nosso primeiro pontinho, tá? Vou dar um nozinho cego aqui, ó. Tá? Ó. E volto com a costura, com a mesma linha, eu volto, tá? Olha, enfio aqui dentro, olha. Como se fosse fazer um nozinho cego. Como se fosse, não. É outro nozinho cego pra gente voltar a nossa costurinha, ó. E vou alinhavar só essa parte de novo. Alinhavar, não. Fazer, é... Hum... Ui, meu Deus, esqueci o nome da costura. Essa costura aqui, meninas, que eu esqueci o nome, misericórdia, Jesus. Olha. Venho fazendo aqui. Coloco um pouquinho da linha maior, coloquei aqui menor, tomara que dê pra fazer, né? Eu creio que vai dar. Olha, certo? E quando eu chego aqui no último pontinho, eu venho e dou um nozinho cego. Dei um nozinho cego aqui, certo? Dá mais um pra garantir. E vou cortar. Mas, primeiro, eu vou enfiar a linha aqui, ó. A linha agulha aqui dentro, pra esconder a linha. Ó. E corto. Certo? Ficou assim. Agora, a gente vai fazer aqui nessa partezinha de trás, onde ficou... É... Sem fazer, certo? Eu vou dar uma pausa aqui e volto já. Pronto, gente. Parei, dei uma pausazinha pra colocar a linha na agulha, tá? Vou continuar aqui, olha, na parte de trás. Fazendo o caseado, gente. Que eu esqueci o nome misericórdia, certo? Aquela parte que a gente fez aqui, olha. Tão vendo? Que a gente deixou abertinha? A gente fez só aqui, não foi? Eu ensinei como fiz. Então, agora, a gente vai fazer aqui na parte de trás. Certo? Certo? Olha, vamos fazer aqui nessa parte. E depois, a gente vai colar as orelhinhas aqui dentro. Ó. Tá? Fizemos toda a partezinha do caseado. Olha, cheguei aqui. Vou dar um nozinho cego. Deu nozinho cego. Porque aqui nessa parte a gente já fez. Vou enfiar a minha linha aqui, olha, aqui por dentro. Vou sair aqui do outro lado, tão vendo? Olha, entrei aqui e saí aqui do outro lado da orelhinha. Puxei a linha. Vim aqui, ó. Vou dar um nozinho cego pra gente continuar. Deu nozinho cego. Agora, a gente vai continuar aqui só de um lado, olha. Não é pra unir as duas, certo? Vamos continuar. É chato quando dá esse puxãozinho na linha, né? Mas tem como consertar, né? Ó. Fiz todo o caseadozinho aqui agora. Olha, fiz todo o caseado. Aí, venho aqui no último pontozinho. Onde está aberto. Tá? E vou fechar a costurinha, olha. Dei um pontinho. Venho aqui, dou outro pontinho cego. Essa gatinha, essa gatinha parece com aquela gatinha que a minha aluna, a Gorete Pozzatti, faz com o bordado. Quando eu fiz essa bonequinha, só lembrei da Gorete do tapete que ela fez bordado. Eu acho que ela fez no tapete. Ou ela postou uma foto com essa gatinha no tapete. Mas eu creio que ela fez o tapete. Então, quando eu fiz essa bonequinha ontem, essa gatinha ontem, eu lembrei muito desse tapete da Gorete Pozzatti. Ó. Certo? Edna, vovó do Cebolinho, um beijo pra você, meu amor. Espero que você esteja melhor estourando por você. Por todas aí no grupo. Certo, gente? A gente fez aqui o trabalho. Dá um pouquinho de trabalho, gente, pra fazer, não é? Dá um pouquinho de trabalho pra fazer desse jeitinho que eu ensinei. Certo? Mas, fica melhor, o resultado melhor do que assim, ó. Tá? Mas, se você quiser fazer assim, não quiser ter todo esse trabalho, você faz assim. Cola as orelhinhas aqui na parte de trás. Aí, não precisa você ter esse trabalho todinho pra colar ela aqui dentro. Certo? Porém, fica um trabalho mais bonito, um resultado melhor. Certo? Então, meninas, vamos passar um pouquinho de cola aqui, ó. Vamos abrir. Passar a colinha aqui, que eu vou já ensinar como que eu frisei aqui essa orelhinha. Se você não quiser fazer isso, você pode colar ela do jeitinho que eu vou mostrar que tá ali. Certo? Olha, abre aqui. Coloca a orelhinha aqui, ó. Certo? E faz isso, aperta pra colar, ó. Vem ajeitando aí pra ela entrar enquanto a cola está fria. Certo? Ó, ficou assim, tá? Aqui, meninas, olha. Se você não quiser fazer ela assim, né? Alinhavada aí, a gente dá um puxãozinho na linha pra ela frisar, né? Você pode colar ela assim também, do jeitinho que tá, ó. Certo? Você pode colocar, tá bom? Pra você fazer essa orelhinha do jeitinho que tá aqui, você vai montar ela do jeito que tá montada aqui, caseado todinho. Essa partezinha aqui é só colado, tá? Aí, você vem aqui, olha. Pega a sua linha agulha, a sua linha e dá um nozinho cego aqui e vai alinhavar, ó. Alinhava a parte de baixo da orelhinha, certo? A parte de baixo da orelhinha, ó. Tá? Pronto. Alinhavou, você vai puxar aqui, olha. Vai puxar. Olha, e ela vai ficar assim, tá vendo? Ó. Certo? Alinhavou, puxou, ela vai dar essa frisadinha. Você segura aqui pra linha não voltar. E dar o nozinho cego pra fazer o arremate. Eita, que aqui... Como eu fico distante da mesa, meninas, aí fica um pouquinho chato na hora de fazer os arremates, porque eu não enxergo muito bem de longe. Aqui ficou essa pontinha da linha, mas não tem problema, porque ela vai ficar aqui por dentro mesmo, né? Então, aqui, olha. Certo? Ficou assim, você vai passar a colinha. Vai passar a colinha tanto na parte da frente como na parte de trás, tá, meninas? E vai vir aqui, olha. Abre aqui de novo, tá? Abre aqui, ó. E vem colocando a orelhinha aqui. Pega o auxílio aí da sua... Da sua tesoura ou de uma pinça pra poder enfiar ela aqui dentro direitinho. Porque fica um pouquinho bem apertada, né? Pra ela entrar, mas é assim mesmo. Tem que ficar bem apertadinho. Certo, olha. Ficou assim, tá? Ela colocadinha aqui, tá bom? Olha, desse jeito que eu ensinei a orelhinha pra você fazer... É... Costurar e puxar a linha. Ela vai ficar assim frisadinha, certo? Fica diferente dessa daqui, olha. Tão vendo que a orelhinha fica mais juntinha e essa aqui fica mais separada, tá bom? Porque... Tá bom. Tá bom? Porque o modo da gente fazer é diferente, tá? Eu gosto mais desse aqui que fica mais perfeito, um acabamento melhor, tá? Mas você faz do jeito que você quiser, certo, meninas? Ó. Agora aqui a gente vai colocar o plumante. Vamos colocar o plumante. Vai empurrando aí com a ajuda da sua tesoura, o que você tiver aí mais próximo, tá? Ó. Vai botando, espalhando. Olha. Certo? Meninas, vocês já notaram que eu procuro sempre nos meus vídeos, é... Abreviar, né? É tudo. Por exemplo, porque... Como eu costurei aqui a linha V, né? Fiz o caseado. Vocês não iam ter paciência, gente, de ver o caseando todas essas pecinhas aqui, olha. Tá? Vocês não vão ter paciência de ver o caseando cada pedacinho desse, certo? Lembrando uma coisa, menina, que vocês vão colocar o plumante somente no corpinho, na cabeça e no rabinho, certo? Na mãozinha e nessa partezinha branquinha aqui, olha, que faz o focinho deles. Não precisa botar o plumante, certo? Só nessas partes que eu já falei. Vai botando de pouquinho, porque se você botar o plumante todo de uma vez, não vai ficar um trabalho legal, vai ficar uns bolos, né? Umas partes feias. Então, você vai colocando, olha, e vai ajeitando com a sua tesoura ou qualquer outra coisa aí que você tenha próximo de você e achar melhor de usar. Tá? Ó. Lembrando que aqui vai ficar um espacozinho pra você colocar o corpinho da boneca. Ô, Jesus, eu só quero dizer boneca da gatinha, certo? Então, não coloca muito aqui nessa parte, tá bom? Aqui eu vou ajeitar mais um pouquinho, ó. Ajeitei. Agora, eu venho aqui nessa parte. Se você quiser costurar, você pode costurar, mas eu gosto de passar uma colinha aqui, ó. Pra fazer essa cavinha aqui, tá? Que é onde vai ficar a cabecinha da gatinha. A gente vai introduzir, certo? Aqui eu passo colinha. Minha mão tá muito lá pra cima. Minha... Olha, a gente passa colinha aqui, meninas. Passa aqui atrás também, tá? E vamos introduzir a cabecinha dela aqui, no corpinho, ó. Certo? Vai ficar assim, meninas. Aperta, ó. Tão vendo? Ficou assim. A nossa gatinha, o corpinho dela. Tá? Agora, vamos colar o rabinho. O rabinho, gente. Essa parte fininha, mais fininha aqui, é a parte que vocês vão deixar aqui pra cima. Tá vendo? Olha. Todos os dois ali, é a parte que você vai deixar pra cima. Tá bom? Olha. Tão vendo? Pra cima. Então, eu vou vir aqui, passar um pouquinho de cola. Deixa eu ver se tava gravando, tá? Porque teve essa semana que eu tava gravando. Quando eu terminei a aulinha, o celular não salvou o vídeo. Aí, eu tive que fazer tudo de novo, ó. Vem aqui, cola o rabinho. Aperta. Segura um pouquinho. Agora, você vai vir aqui com a mãozinha, ó. Tá vendo a mãozinha? Ó. Vai colar aqui. Essa partezinha mais fininha, você vai deixar pra cima, tá? Olha. Vem aqui, coloca embaixo do pescocinho. Não é no rosto da boneca. É embaixo, ó. Embaixo do pescocinho. Tão vendo? Do mesmo jeito, é o outro aqui. A gente vai passar a colinha. Passar a colinha aqui, ó. Não precisa exagerar na colinha, tá? E coloca aqui, ó. Certo? Se você quiser o bracinho mais aberto, você bota. Se você quiser o bracinho pra cima, você bota. Como se ela estivesse dando um tchauzinho. Tá? Olha. Certo? Agora, um detalhe. Antes da gente terminar aqui a cabeça. Um detalhe. Vamos dar um pontozinho aqui na linha. E vamos fazer essa cavinha aqui. Tão vendo, ó? Essa cavinha aqui, tá? Pra separar as perninhas dele. Olha. Vou enfiar a minha linha aqui. Procurar um lugar aqui que a linha entre. Tá? Vou sair aqui, ó. Bem no meio. Tá? Bem no meio, olha. Tá? Bem no meio dela. Vou puxar. Pra que a linha aqui entre. Entrou. O pontinho fique escondido. Vou vir aqui atrás, olha. E vou sair aqui no mesmo pontinho onde eu comecei. Certo? E vou fazer isso, olha. Vou puxar. Olha. Puxar. Vou voltar aqui. Segurando aqui pra linha não voltar. Vou entrar aqui de novo. E sair no mesmo lugarzinho, ó. Ó. Puxo de novo pra fazer aquela cavinha das perninhas, tá? Vou vir aqui bem no pezinho e faço o arremate. Fiz o arremate. Vou esconder a linha aqui atrás e sair aqui, olha. Enfiei a agulha aqui e saí aqui pra esconder a linha. Certo? Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo? Pra separar as perninhas, fazer as perninhas. Agora a gente vai colar o olhinho e a partezinha do focinho, tá? Que é essa partezinha aqui, olha. Ó. Tão vendo? Tão, aqui a gente vai passar um pouquinho de cola. Aqui você pode passar ou a cola quente ou a cola de silicone fria. Vocês em casa, eu recomendo que passe a cola de silicone fria. Porque se você colar errado, tem como você consertar. Tá? E a cola quente não. Se você botar, ela colou e colou, colou. Certo? Ó. Aqui, menina, na hora que eu colei essa bolinha aqui, olha. Eu colei só o meinho, deixei a lateralzinha, tá vendo? Olha. Deixei a lateralzinha sem colar. Eu botei um pinguinho só no meio, porque a gente vai ter que levantar aqui essa lateral pra colar o... O bigodinho, olha. Então, eu passo aqui, olha. Na bolinha e embaixo. Venho aqui com o bigodinho, tá? Eu botei três. Olha, vem aqui um. Dois. Dois bigodinho. E três. Se você quiser deixar só com dois, também fica bacaninha. Mas, eu prefiro três. Ajeita aí, ó. Enquanto a cola tá mole. E aperta. Certo? Aperta pra colar, ó. Do mesmo jeito, eu vou fazer aqui desse outro lado, ó. Vou botar a colinha aqui. Na partezinha da bolinha, olha. E na parte branca, tá? Porque as duas partes tem que se unir. Um. Dois. Bigodinho. E três. Bigodinho. Ó. Aperto. Tá? Se eu quiser ele mais abertinho, eu tenho que abrir, enquanto tá molinha a cola. Ó. Certo? Vai ficar assim. Já tá tomando forminha, né? Agora, meninas, vamos colar o olhinho. O olhinho. Tá? Ó. Certo? Eu não sei se eu vou deixar esse daqui. Ou se eu coloque esses dois olhinhos aqui, ó. Esses dois sem vergonha, ó. Esses dois olhinhos que deixam ela assim com a carinha memó. Eu acho que eu vou botar isso, tá? Então, vem aqui, gente. Olhem. Dou uma afastadinha aqui. Se você não tiver noção de distância, você vai dar um... Fazer uma marcaçãozinha, tá? Ó. Não precisa muita cola também. Tá bom, meninas? Ó. Certo? Vou deixar esse daqui mesmo, que eu gostei muito desse olhinho. Ó. E aí, se fica mexendo os olhinhos. Tic-tic-tic. Ó. Ai, meu Deus do céu. Tô ficando maluca. Gente, agora a gente vai fazer aqui a decoraçãozinha. Certo? Olha, gente. Como ficou melhor essa daqui que eu fiz agora com vocês. Tá vendo? Ó. Olha. Olha a diferença, gente. Eu vou botar mais pra perto pra vocês verem. Olha a diferença do acabamento. Essa daqui ficou melhor, porque a gente colocou o corpinho por dentro da cabeça. A orelha por dentro da cabeça. Esse daqui, olha, eu colei por fora. Tá? Propositalmente. Pra vocês verem que esse jeitinho aqui fica melhor. Tá? Olha, as orelhas foram coladas por cima da cabeça. O corpinho também por cima da cabeça. Não ficou um acabamento bacana. Tá bom? Então, eu recomendo vocês fazer desse jeitinho aqui que eu fiz com vocês agora. Certo? Agora, chegou aquele momento, né? Que a gente não sabe qual colar. Vou botar essa daqui. Que eu falei, a decoração, vocês botam aí o gostinho de vocês, meninas. Tá? Não precisa fazer igual a minha. Se tiver material pra fazer igual, ótimo, né? Vamos colocar um, um, um lacinho aqui. Não sei se eu bote esse. Não sei se eu bote este aqui. Ai, Jesus, que dúvida. Acho que eu vou botar o amarelinho. Também tem o azulzinho, gente. Ó. Tem o azulzinho. Tá? Eu acho que eu vou botar o azulzinho. O que é que vocês acham? Ai! Ai, meu Deus do céu! O amarelo! Gente, a cor que a gente botar fica bonito, né? Fica bonitinho. Acho que eu vou botar... Não sei. Vou botar o azul. Pronto. Tá o azul. Tá o azul. Botei o azul. Ó. Tá o bonitinho de mamãe. Ei, 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 ei. Hum, 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 hum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma bolinha aqui de outra cor. Uma mini... Uma meia pérola pra colocar aqui. Ou uma pérola. Vou botar uma pérola. Volto já, meninas. Pronto. Coloquei a meia pérola. Agora a gente vai fazer o acabamento, tá, meninas? Olha, vai vir aqui com a sua maquiagenzinha. Aquela bem baratinha, gente. Não vai usar a maquiagem que você usa, não, pro seu dia a dia. Quando você vai pra igreja, pras festas. Compre uma baratinha só pra você fazer esses trabalhinhos aqui, tá, ó. Vai vir aqui. E passa, olha, pra dar uma... Uma vida, né? Ó. Tá? Vai passando aí o seu gostinho. Se você quiser mais clarinho, deixa mais clarinho. Porém, eu faço mais escuro, meninas, porque... É... No vídeo, se eu passar bem clarinho... Pra mim, fica escuro. Mas pra vocês, não notam muito, certo? Ó, tá? Fica assim o nosso acabamento da nossa bonequinha. Olha, tá? Agora a gente vai colocar, meninas, aqui a partezinha do... Do chaveirinho, olha. Você vai vir aqui, abre aqui, olha. Tá? Empurra aí, olha, pra abrir, fazer uma aberturazinha, tá? Vai ter que ficar essa aberturinha aqui, deixa eu abrir mais aqui e... Cuidado pra você não cortar a linha, tá? Olha, vai colocar aqui, olha, a cola, dá uma espremedinha aí. Cuidado pra não espremer demais e a cola sair, certo? Pega o seu alicate ou qualquer coisinha aí pra ajudar você na hora de você introduzir, ó. Vem aqui... Aperta aqui pra dentro, ó. E segura. Empurra aí pra dentro, enquanto a colinha tá mole. Ó. Certo? E ficou assim a nossa bonequinha. Hum, a nossa gatinha, que é uma bonequinha também, né, gente? Muito linda, ó. Ó, meu Deus do céu. Ó, Clarinha, que é que vai pra você, meu amor, tá? Uma pra você. Uma pra mamãe. Né? Uma pra você. Uma pra mamãe. E a do Miguelzinho. Ó, a do Miguelzinho, Clara. Tá linda, mamãe. Certo, gente? Gente, então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, meninas. Eu tenho certeza que pelo menos uma das meninas lá no grupo vão fazer, tá? Quem quiser participar do grupo do WhatsApp, gente, entrem lá. Postem os seus trabalhinhos, porque tem meninas que acham que só é pra postar trabalhos feitos do meu canal. Não, gente. Vocês podem postar o trabalho que vocês fizerem. Vocês são artesãs? O que vocês fizerem de artesanato, vocês podem postar lá no grupo, pra as meninas conhecerem o trabalhinho de vocês, tá bom? Não tem que ser só as minhas aulinhas, não. Fico feliz quando as meninas postam trabalhinho feito pelo meu canal, tá bom? Então, é isso, meninas. Fiquem todas com Deus. Um beijo no coração de cada uma, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Próxima semana a gente já vai estar fazendo outro tema, tá bom? Um beijo, 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 beijo pra todos. Beijo!